850 quilos de maconha foram apreendidos no quilômetro 57 da rodovia Castelo Branco em São Roque nesta madrugada. De acordo com a polícia rodoviária, um caminhão era escoltado por um carro, o que levantou suspeitas dos policiais. A droga estava em um compartimento secreto do caminhão. Três homens foram presos. Dois já tinham passagem por tráfico, contrabando, porte de arma e formação de quadrilha. A droga foi levada para a delegacia de São Roque. Os suspeitos já estão à disposição da justiça.